Abertura 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 Não ouvir, não ouvir, não ouvir, não ouvir Te louvamos, Senhor Te damos toda honra Te damos toda glória Te damos Deus É tudo pra ti, por ti, Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu fazes insumido No dançador Tu és digno Tu és digno Tu és digno Tu és digno Te louvamos, Senhor Te amamos Te exaltamos Te celebramos Tu és tudo Tu és digno Tu és digno Tu és digno, Senhor Rebote sua voz e cante Te louvamos, Senhor Te louvamos Te louvamos Te louvamos Aplauda, Senhor Aplauda, Senhor Aplauda, Senhor Aplauda o único que é digno Aplauda, Senhor Aplauda, Senhor Amém.